Desde a altura da pandemia, que em muitas repartições públicas se tornou mais difícil a vida do cidadão, porque muitas vezes tem esbarrado com serviços que não têm atendimento presencial disponível, outras vezes funcionam por marcação e as marcações demoram muito tempo face àquilo que são solicitações de resposta e às vezes mesmo aquilo que os cidadãos pretendem são atos muito simples, que precisam de um canal próprio, direto, para poderem responder dentro dessa base de simplicidade. Vamos desenvolver este projeto e esta alteração, mas asseguraremos desde já a obrigatoriedade de haver em todos os departamentos do Estado um atendimento diário sem marcação, a disponibilidade para todos os dias os cidadãos poderem ter um atendimento presencial sem marcação. Juntamos fisicamente o Governo e outras entidades num espaço comum, o Campos 21, concentramos serviços comuns no topo do Estado, reforçamos o planeamento e a avaliação, fortalecemos os serviços jurídicos do Estado, promovemos a coordenação e o trabalho em rede e não cada um para seu lado na administração pública e promovemos e reforçamos o atendimento presencial dos cidadãos que desde a pandemia não recuperou os níveis que precisava de ter e há muitos, repartições, serviços públicos que ainda hoje ou estão de portas fechadas ou estão a funcionar apenas ou quase integralmente apenas com marcação prévia.